Música Deus eterno, imensível, poderoso Irresistível Tudo é entrega, tudo é teu É o Senhor do infinito Deus eterno, invencível, poderoso Irresistível Tudo é entrega, tudo é teu É o Senhor do infinito É a igreja bem forte Deus eterno, imensível, poderoso Deus eterno, imensível, poderoso Deus eterno, imensível, poderoso Deus eterno, invencível, poderoso Irresistível Irresistível Tudo é entrega, tudo é teu Tudo é teu É o Senhor do infinito Deus eterno, invencível, poderoso Irresistível Irresistível Deus eterno, invencível Deus eterno, imencível Deus eterno, imencível, obras Tram igreja, que é o ouvir Pega mais do teu incenso, que suba agora o seu maior, melhor louvor Com o incenso ao Senhor Jesus, ao trono de glória Aleluia 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 Deus é o incenso, que eu existo, poderoso, descibeu Tu descreves, tu descreves, eu tenho no infinito Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aleluia, glorifica a Deus, busca a Deus aí igreja, fale língua estranha, busque o Espírito Santo de Deus, é o que importa. Que os verdadeiros adoradores adorem em espírito e em verdade. Aleluia.